Outro macete fantástico para os nossos fãs da Dicas do Gianni. Como descascar alho. Você pega a cabeça do alho, dá uma cacetada, pega o alho, coloca aqui, depois pega outra bacia e aqui ó, pode cronometrar. Aí, o alho todo descascado. Mais uma dica nas Dicas do Gianni. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.